Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso Vejo Deus numa criança, numa criança Que vive alegre a cantar Que vive alegre a cantar Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza Vejo Deus numa criança, numa criança Que vive alegre a brincar Que vive alegre a cantar Que vive alegre a cantar Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso Vejo Deus numa criança, numa criança Que vive alegre a cantar Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza Vejo Deus numa criança, numa criança Que vive alegre a brincar Que vive alegre a cantar Que vive alegre a cantar Que vive alegre a brincar Que vive alegre a cantar Que vive alegre a cantar E aí E aí Suzy Suzy acorda O jal é tua Meu Deus, tanto Suzy irá dormir E esse sono O que foi, Anny? Suzy, o jal é tua Eita O dia de evangelização infantil E o tema da aula de hoje é emancipação da alma Eita, Anny Alguém faz a prece aí pra mim? Faz aí, Anny Então eu vou fazer Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia Por mais uma aulinha de evangelização infantil Que o Senhor nos abençoe E abençoe nossa evangelizadora Que assim seja Bom, enquanto Suzy dorme Eu vou ver aqui no Livro dos Espíritos O que ele fala sobre o sono Dois mil anos depois E aí, Anny, tudo bom? Tudo bem, Suzy É, galerinha Hoje é mais uma aulinha E aulinha 7 Hoje nós vamos falar Sobre a emancipação da alma E Anny me acordou Eu tava no sono tão bom Tão legal Que eu nem queria voltar Mas como era pra dar aula Eu voltei E aí, Anny O que é o sono, na verdade? Pois é, Suzy Eu tava lendo o Livro dos Espíritos E eu queria saber de ti O que é o sono, afinal de contas? Ah, na verdade O sono é a libertação da alma Parcialmente do corpo Quer dizer Esse meu corpo Ele vai adormecer Enquanto a minha alma Ela vai passear lá no plano espiritual Olha que legal Ah, inclusive Eu tava lendo aqui no Livro dos Espíritos Que justamente nesse momento do sono Quando o nosso corpo Se desprende do nosso espírito O espírito se liberta, né? Vai para o plano espiritual E o corpo fica aqui Mas tu acredita que acontecem muitas coisas Durante esse período do sono? A gente, inclusive Graças ao sono Nós podemos nos encontrar Com entes queridos Com pessoas que são ligadas a nós Que já se foram Que estiveram conosco Tanto nessa Quanto em outras existências Ah, então Eu tava sonhando Sonhando que eu tava lá Em um outro lugar Que eu nem conhecia Uma lembrança assim Tão boa Sonhando? É O que é sonho? O sonho, na verdade É a lembrança Daquilo que eu vi lá No plano espiritual Aí quando tu me acordou Aí minha alma Rapidamente voltou Para esse corpo Aí vem aquelas lembranças Entendeu? Isso é o sonho Ah, entendi Ah, inclusive A gente aprende No livro dos espíritos Que durante esse momento A gente vai se encontrar Ou não Com espíritos inferiores Ou superiores Tu sabia disso, Suzy? Ah, tanto é que no meu sonho Tinha pessoas que eu nem conhecia Ah, mas não tinha pessoas ruins Não, tinha pessoas só legais Ah, talvez Porque são pessoas Que se afinizam contigo Geralmente A gente se encontra Com pessoas Que estão na mesma vibração Que a gente Que estão na mesma sintonia Isso também tem muito a ver Com os nossos desejos Com as nossas formas De ver a vida Ah, então é legal Sonhar Sonhar E aí dá aquele soninho bom E o espírito Volta de novo E quando alguém acorda A gente assim Desesperadamente Ah, aí o espírito Vem rapidão Eu acho que é assim, né? É, e muitas coisas bacanas Que acontecem no período Do repouso, né? Do repouso do nosso corpo Inclusive Existem alguns fenômenos Que a doutrina espírita Nos explica muito bem Por exemplo Tu já teve aquela sensação De acordar Saber que tá ali Mas ninguém tá te escutando Tu já teve essa sensação? Ai, eu já Às vezes eu fico assim Parece assim Que o espírito vai E tu tá ali Aquele Não tá nem ouvindo Ninguém Né, não? Isso Isso Ele é chamado De letargia Na doutrina espírita É quando você Tem consciência De tudo Que tá acontecendo ali Mas as pessoas Geralmente Confundem com morte Por quê? Porque nós perdemos As nossas forças virtuais Mesmo tendo consciência De tudo Os membros Nossos membros Nós não conseguimos Movimentar E por isso Dá a ideia De que nós desencarnamos E também Tem a catalepsia Que é o contrário Da letargia Na catalepsia Você tem A possibilidade De manifestar A sua inteligência Por isso Que ela se torna Inconfundível Com a morte São fenômenos Que acontecem Antes E durante o repouso E também depois Ao acordar No nosso despertar Por isso Que precisamos Ter muito cuidado Uma vez Eu ouvi Não sei se é verdade Que a mulher Tava dentro do caixão De repente Ela levantou E todo mundo Sai correndo Do enterro Devia ser isso Né Ela não tava morta Só Só o corpo dela Tava descansando Mas o espírito Ainda tava ali Próximo Não é isso? Isso Anne Diz até Que tem mais um fenômeno Que é o sonambulismo O sonambulismo Na verdade É a independência Praticamente Da alma O corpo Ele tá ali Mas a alma Ela vai Mas ela tá olhando O corpo E o espírito Né E na verdade O sonambulismo Tem pessoas que tem Que andam pela casa Né E dizem que a gente Não pode acordar Porque o espírito Ele tá muito longe ainda Né E se a gente acordar Numa rapidez Né Aquele corpo Ele pode até Ter um Alguma coisa Né Porque ele ainda tá muito longe Até ele chegar aqui Né Pra poder Esse corpo receber Esse espírito Que ele vem de muito longe Aí por isso que a gente Não pode acordar Esse Esse corpo Né Essa pessoa E tem muitos Tem Tem muitos Sonambulismos Tem muitas pessoas Sonâmbulas Né Que praticamente Elas ficam ali E a gente tem que Auxiliar elas Né Isso Por isso que é importante Suzy A gente se manter informado Tá sempre estudando Tá sempre assistindo As aulinhas de evangelização Porque ainda existem Muitos preconceitos também Tem pessoas que não entendem Esse fenômeno Do sonambulismo Por exemplo E acabam achando Que a pessoa Não tem noção Das coisas Não tem consciência De si Na verdade Essas pessoas Precisam de instrução De acolhimento Aí Pra encerrar Essa nossa conversa Nós descobrimos Aqui Que existe um outro O duplo A dupla vista E A segunda vista Não é isso? Uhum Antes dela Ela também tem um êxtase Né O êxtase Praticamente É pra É como ele diz Aqui ó É o sonambulismo Mais apurado A alma Do estático Ainda É mais independente Quer dizer Ele está no plano Ele está no plano evoluído Que ele não voltou Ele quis ficar lá mesmo Né Num estado de êxtase Que ele teve Né Ele ficou Em estado de êxtase E aí Ele não quis Ele não quis mais voltar Porque lá Foi tão maravilhoso O sonho dele Que ele desencarnou E ficou por lá mesmo Então a gente também Tem que ter cuidado Né Suzy Com relação a isso Porque às vezes A gente ainda não terminou Nossa missão aqui Por exemplo Mesmo que a gente Sinta vontade De ficar por lá E com relação A esse último fenômeno Que eu te falei Ah Tipo uma clara evidência Que o espiritismo Explica pra gente É A dupla visão Né Ou ele chamado Também de segunda vista Né A dupla vista Ou a segunda vista Ela é praticamente Eu estou acordado Né Eu estou ali Olhando tudo Mas ó O meu espírito A minha alma Ela não está ali não Ela está longe Consegue além Consegue além E praticamente São São É como se tivesse assim Eu estou aqui Mas a viragem está ali Ó Eu estou muito além Daquilo que eu estou Uma visão de águia Né Que enxerga além Além Que a gente consegue Do que nós Que não temos Essa sensibilidade Consegue ver Porque o Pelo que nós estudamos A clarividência É isso Ela permite Você ver Além do que é colocado Aqui Não é? E aí Quando ele fala Também Que o sono Né Como é de que Nós nos preparamos Para ter um sono bom Né Para sonhar Um sonho maravilhoso Às vezes tem gente Que tem até pesadelo É verdade Tem criança que chora Tem criança que dorme chorando E aí as mães Ficam preocupadas E como é que a gente Prepara Essas nossas crianças Para ter um sono maravilhoso Eu acho que não tem Coisa melhor Do que fazer a prece Sempre antes de dormir Se ligar a Deus Sintonizar com os bons espíritos E fazer a prece diária Todas as notas antes de dormir Nem que a gente esteja Com aquela preguicinha De fazer a prece Ao menos agradecer a Jesus Pelo dia Que é que tu achas? Também não assistir Aqueles filmes pesados Né Tem crianças que gostam De um filme de terror De uns jogos De estar matando E aí Não são coisas edificantes Né Para criança Sem contar também O que a gente lê Né Uma leitura Lê uma página Abre o afangelo Né E aí faz sua prece Ao levantar Ao deitar Né Agradece por tudo Aí a gente vai estar tendo Sonhos E sono Maravilhosos É verdade Fazer o evangelho No lar Respeitar os pais Ter uma relação boa Com as pessoas Que convivem com a gente Tudo isso Nos auxilia No nosso som reparador Porque Toda vez que a gente Consegue fazer Todas essas coisas boas Durante o dia A gente dorme Com a consciência tranquila Nosso travesseirinho lá Não tem como a gente Ter pesadelo Né Nossas ações Então galerinha Um beijo pra vocês Fiquem conosco Dá um like Lá no canal E Obrigada Tia Anny Por mais uma aulinha E agradeço A galerinha Mestre amado Jesus Muito obrigado Por tudo Ilumine nossas Crianças Ilumine suas Famílias E nos dê um Final de semana Maravilhoso Fique conosco Hoje e sempre Que assim seja Mestre amado Jesus Até mais Mestre amado E se você Até mais Mestre amado Jesus Um abraço E aí Amado Jesus Amado Jesus Amado Jesus Amado Jesus Ele Amado Jesus